Definir o que seja um sorvete é bem simples. Resumindo, é uma mistura líquida, batida e congelada. E além disso, quase todo mundo já o provou. Porém, o que poucas pessoas sabem é que ele é também um símbolo de nostalgia que pode ser servido com salada ou antes da sobremesa e ter sabores exóticos como queijo e manjericão. Neste programa, iremos aprender sobre a complexidade de um alimento bem simples, o sorvete. Legenda Adriana Zanotto Essa aqui é a Juliana, ela é sorveteira. E ela vai nos mostrar um pouquinho, contar um pouquinho, que o sorvete também pode surpreender muitas pessoas, a combinação de ingredientes. É verdade, precisamos dizer que tudo vira sorvete, basta a gente imaginar. Ju, se a gente for muito lá para trás, na questão de quando o sorvete surgiu, a gente tem aquela história, não sei se é lenda, se não é, que, sei lá, em determinado dia alguém pegou lá algum recipiente, colocou neve e jogou um xarope por cima, a neve chupou esse xarope e virou sorvete. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. E se é verdade ou se é lenda, já virou verdade, é a nossa verdade, é assim que a gente conhece a história, né? E uma outra coisa também que a gente geralmente, sempre que a gente pensa em sorvete, eu pelo menos pessoalmente penso na Itália, como, sei lá, as gelaterias italianas, aquelas coisas todas. Então, realmente, é o principal país produtor de sorvete? É a Itália? Ah, sem dúvida. O sorvete italiano é maravilhoso, sem dúvida é o melhor do mundo. O que faz ele ser tão bom? É mais a questão de airar? É mais os ingredientes? A questão é do clima, porque hoje a gente já tem acesso aos ingredientes que eles têm, né? Hoje a gente usa, é muito fácil, o acesso está muito mais fácil do que era. É a forma de acondicionamento, o tempo, a durabilidade do sorvete. Aquele sorvete, que é o nosso sonho fazer, ele é feito todos os dias. E ele é muito, imagina, deve ser consumido muito mais rápido, né? Então, você faz dois quilos de sorvete de cada sabor, daí a pouco ele já foi consumido. O engraçado é que na Itália, gente, você estava contando pra gente, é um país, assim, frio, em algumas regiões. E eles consomem muito sorvete. A gente é um país quente, a gente consome muito mais sorvete que os italianos? Não, né? Nada, muito menos sorvete. Acho que é uma questão cultural, né? As pessoas não entendem o sorvete como alimento, né? Aqui no Brasil as pessoas ainda pensam que sorvete é só diversão, né? Assim, ah, vou sair pra tomar um sorvete no domingo. E que sorvete engorda, né? É, pois é. Ah, não vou tomar porque sorvete engorda. Pois é, olha, você imagina que o sorvete de fruta, 100 gramas de sorvete de fruta tem, em média, 78 calorias. Uma barrinha de cereal. A gente não pensa que o nosso ocia, né? Que existem frutas que a gente usa muito mais como legumes, né? Como o tomate. O tomate é uma fruta, sei lá, azeitona é uma fruta. Isso tudo vira sorvete maravilhoso. Quando você põe numa salada, então, pra acompanhar, aí você ganha duas vezes, né? Na surpresa e na delícia que é. E essa história de tudo virar sorvete já nos trouxe experiências, assim, incríveis. Ah, é? É, com os chefes de cozinha, porque a gente fica, a gente fica meio à mercê da criatividade deles e aceita qualquer desafio. Das encomendas que os próprios chefes fazem pra você. Os próprios chefes fazem. Algumas, desastrosas, óbvio, que não é tudo que dá certo, né? Pois é, há muita tentativa e erro, né? Exatamente. Uma vez a gente recebeu um pedido de maçã com pepino. Nossa! Foi muito engraçado, porque a gente tava começando, então saiu uma espuma da máquina, assim. Mas também fizemos coisas maravilhosas, azeitona, o manjericão, que é um sucesso já há 12 anos, né? E os chefes, eles não estão, não colocam esse sorvete somente de sobremesa, de pratos pós-refeição, né? Não. Alguns e combinam, que nem você tava falando, o manjericão, que eu já vi no meio de uma salada, né? Exatamente. E até aquele, entre um prato e outro, entre uma carne e um peixe, né? A gente faz muito um sorvete de limão com alecrim, pra lavar a boca, pra limpar o paladar. Então, assim, o sorvete, ele serve na refeição inteira. Você tem aqui alguns sabores desses mais diferentes que você tá... Tenho. Então, dá uma olhadinha? Você vai ver lá dentro como é que funciona. Então, vamos ver o que tem aqui. Eu tô vendo aqui aquele que você falou. E tem o manjericão. O manjericão, que é dos mais antigos, né? Dos mais antigos. Esse foi um dos primeiros? Chefe de cozinha. Foi. Foi pedido do chefe de cozinha, da Carol, do Café do Museu. Sei, sei. O pessoal estranhou muito quando viam sorvete de manjericão pela primeira vez? Olha, a sensação engraçada não é de estranhamento, é de surpresa. É. Mas tem sabor de manjericão, uma delícia. Pois é, não é? Uma delícia. Como é que é o paladar do Belo Horizonte? É mais docinho? É mais... Totalmente docinho. Docinho? É, do mineiro, né? Doce de leite, né? É, doce de leite, queijo com goiabada. Eu tô vendo, tem um ali, meio diferente também. Leite Ninho. Pois é. Esse, como é que foi a criação desse sorvete? A criação é a minha eterna briga, entre aspas, com o meu irmão, que é o sorveteiro, né? Sei. Ah, você fica inventando esse monte de coisa, você fica pesquisando essas coisas difíceis. Vou fazer um sorvete aqui que vai vender, você vai ver, depois você vai me dar a história. A gente vendeu, assim, num fim de semana, quatro caixas de três quilos, que é... E é um sorvete de paladar. Esse é aquele mais docinho. É, o docinho. Esse é aquele mais docinho que o pessoal vai gostar bastante. É, e aí vende muito. Aqui tem muita coisa diferente. É, aqui, ó. Arroz doce, broa... Ah, esse broa de milho, eu quero que você recebe de 20 milho. Dá licença. Olá. Tudo bom? Você que é o Fred, então? Isso aí é um prazer. Tava falando muito de você lá fora, hein? Pois é, tava contando pro Rústio como é que funciona, né? Os desafios. É, os desafios, e que você briga às vezes comigo, né? Muito, muito. Chega com muito pedido inusitado aí, Fred. Tô na hora. E qual pedido mais, assim, é... Eu imagino que deva ter alguns, assim, que não deram certo. Deve ter alguns que te surpreenderam, né? Qual, sei lá, que acabou ficando aí, que você não imaginava e acabou dando certo? Ó, nós tivemos aqui, logo no começo da história da Easy Ice, nós tivemos uma procura do sorvete de queijo. Sim. Aparentemente, assim, parece que é uma coisa fácil. É, pois é. E, na verdade, não é. O sorvete de queijo, o que tem no mercado hoje são aromas de queijo. Sim. E não traduz, na verdade. E eu acho que até a questão da maturação do queijo, se um queijo não é maturado, é uma personalidade mais forte. Exatamente. Temos maturado e sabor de nada, né? Exatamente. O que você tem aqui, que você vai fazer pra gente? Eu tô vendo que tem umas coisas diferentes. Essa fruta é pouca conhecida, né? É, essa é uma fruta originária da Mata Atlântica. Sim. Né? E ela não é produzida em grande escala. Ela é uma fruta, assim, bem nativa ainda, de um sabor único. Então, nós vamos produzir um sorbet, que é pra... Esse é o cambucir, né? É o cambucir. Enquanto isso, eu vou deixar a parte técnica aí com o Fred. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Eu provei o cambucir, uma vez, no Vale do Paraíba, e imagino que deva ser uma fruta complicada, irmão José, porque ela é muito azeda, né? Isso. Ela é muito ácida, né? Até trava aqui, não é isso? Isso. Tem que ser feito um processo, porque no batimento da polpa, ela solta uma... Uma espuminha, né? É um resíduozinho do caroço, então tem que ser coado pra ficar bem fino, pra você não ter essa sensação na hora que você tá tomando o produto. Sei. Aqui, azeite, morango, azeitona... Isso. E manjericão. É. O morango é um sorbet mais tradicional, né? Que geralmente se usa matéria-prima artificial pra fazer sorvete de morango. Sei. E nós vamos fazer aqui com a fruta... Olha só. A fruta fresca. Como é que funciona essa questão das classificações dos sorvetes? É... Você tem o sorbet? O sorbet. Aquele gelato italiano, aquela que é mais macio, né? A gente senta aquele mais macio. O sorvete é a base de creme. Como é que funciona essa classificação? Olha, é... O sorvete original, assim, o mais conhecido no Brasil, por a maioria das pessoas... O caso da indústria, né? Aquele sorvete de indústria de potinho. O de pote de dois litros. Sei. Mas, na verdade, é... O gelato italiano é o precursor de tudo isso. Uhum. Né? Então, o que é o gelato? O gelato é produzido por sorveterias artesanais. Sei. E ele é produzido a todo momento. O cliente vai sendo servido à medida que vai acabando aquele sorvete. O sorveteiro vai fazendo mais e repondo. Ou seja, ele não tem um período de maturação. E o sorbet, resumindo, é o quê? É um... Olha... Purê de frutas? É. O sorbet, eu costumo dizer, parece muito com uma raspadinha. Essa máquina, nada mais é do que uma batedeira igual as pessoas têm em casa. Nós temos aqui o arco aqui dentro de uma batedeira, né? Tem o motor que fica atrás da máquina que faz esse arco ir girando. Sei. E isso é um processo de batimento. Em volta do cilindro, nós temos o sistema de refrigeração, que vai fazendo a troca. E aí, vamos provar no pé da vaca aqui? Fique à vontade. Você não vai provar, não? Vou, com certeza. Vamos ver se como é que está esse... Esse é o de cambuci. Esse é o sorbet de cambuci. Nossa, que maravilha, hein? É outra coisa provar um sorvete saído da máquina, assim, né? Na hora, fresquinho. Incrível, né? Incrível, incrível. E olha o tanto que ele está macio, né, Fred? É, essa aqui é uma característica que eu te falei do sorvete de fruta. Do sorbet. Apesar de não ter gordura, não ter ingrediente lácteo, Ele tem essa característica de cremosidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, tá muito bom. Agora eu torcer pro consumo aumentar muito pra toda hora tá sendo sorvete na máquina. Com certeza.